é isso aí pessoal mais um vídeo aí no canal para vocês pessoal o vídeo de hoje eu tô aqui em santano do mandaú e vamos estar mostrando um pouco a vocês né aqui um pouco dessa cidade e também mostrar a decoração de natal como a gente estamos vivendo um período do mês de dezembro né o mês natalino e do nascimento de jesus ea gente vamos registrar um pouco né é aqui as decorações mostrar a igreja e também a praça santa ana aqui dessa cidade beleza pessoal vamos seguindo aí no canal aqui a prefeitura municipal ea gente vai mostrar toda essa decoração linda maravilhosa e olha pessoal que maravilha né esse tempo que a gente como estamos vivendo é um mês de dezembro é o mês do nascimento de jesus e no canto que a gente passa né sempre tem essa decoração maravilhosa essas decorações de natal aqui é se representa o nascimento de jesus aqui em santano do mandaú santano do mandaú é uma cidade que faz parte aqui de alagoas e uma cidade tranquila pequena né no pessoal são tudo civilizado pessoas tudo gente boa né e a gente estamos registrando um vídeo pra vocês o nosso canal eu vou dar uma subida aqui nessa igreja pessoal vou mostrar do lado alto aqui subindo mostrar um pouco a vocês não se enganar aqui a praça santa ana essa é a praça santa ana com os enfeitos tudo vamos dar uma passada também né pra vocês também tem uma ideia uma é maravilhosa essa praça essa praça vamos subindo aqui na igreja e vou mostrar a vocês e essa visão maravilhosa que tem aqui também né aqui a igreja santa ana aqui de santano do mandaú vou mostrar a igreja aqui a vocês pra vocês conhecerem é uma benção de Deus bom dia ó pessoal lindo 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 e a cidade e a praça né pessoal vocês conhecerem quem estão inscritos aí no nosso canal quem não for se inscreva deixe seu like comenta compartilhe e para fortalecer a gente e daqui dá uma visão enorme aqui dá pra ver toda a cidade pessoal aqui é o centro da cidade ali no Nani localiza as feiras essas bancas que vocês estão vendo Nani localiza a feira né daqui aqui é uma visão muito boa vamos olhar também que eu tinha até esquecido né aqui é uma benção que maravilha e aí e aí e aí e aí e aí agora vamos descer um pouquinho lá embaixo pessoal vamos mostrar a praça a vocês pra vocês ver né como é lindo maravilhoso vamos descendo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí a benção de Deus e aí 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 a igreja Santa Ana e aqui é a matriz pessoal e aí 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 localizado em Santa Ana do Mundo da U a gente só tem que agradecer todos vocês que estão inscritos no canal e aí 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 e até o próximo vídeo que a gente gravar aí pra vocês forte abraço Deus abençoe Deus abençoe todos vocês aí tá bom pessoal a gente agradece de coração todos vocês aí que faz parte do canal Família Pinto valeu pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí